Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso programa dedicado a uma introdução aos estudos literários. Antes de partir para a exposição do nosso encontro de hoje, eu gostaria de agradecer pelos comentários, pelas leituras, participação, críticas e sugestões feitas aos vídeos anteriores. Eu tento ler basicamente todos os comentários e responder sempre que eu julgo necessário me manifestar com relação às proposições, porque várias das propostas são interessantíssimas, algumas das sugestões bibliográficas são incorporadas, algumas das críticas são levadas em conta e a ideia desse debate é justamente isso, é a construção do conhecimento por meio do diálogo, por meio do debate e fico muito feliz que esse formato então esteja tendo sucesso. Dito isso, gostaria de passar então para o que vai ser a nossa exposição de hoje, dedicada a um estudo sobre os gêneros literários. O plano da nossa apresentação é o seguinte. Começamos retomando alguns dos primeiros esboços da teoria dos gêneros. A partir de autores tão antigos como Platão e Aristóteles, dentre os gregos da antiguidade, chegando até a Hegel, já na modernidade, um autor alemão. Na sequência abordamos duas possibilidades de trabalhar com o significado dos gêneros, um numa chave substantiva, o outro numa chave adjetiva. Na sequência abordamos os traços estilísticos fundamentais dos três principais gêneros literários da tradição ocidental. E para isso vamos nos apoiar no texto do Rosenfeld, que está indicado na bibliografia e cuja leitura é sugerida para a exposição de hoje, quais sejam a poesia épica, a lírica e a dramática. Na sequência passamos a uma breve comparação entre esses gêneros e concluímos fazendo uma referência a outras teorias dos gêneros. Primeiro, fazendo uma espécie de aproximação do que diz o Jacobson das funções da linguagem, um texto famoso sobre poética. e concluímos com as teorias, aí sim, dos gêneros do discurso de Bakhtin e desdobramentos, a partir dela, propostos por Adan e Heidman. Então, dando início aqui à nossa apresentação, dentro desses primeiros esboços de uma teoria dos gêneros, retomemos os antigos. Em primeiro lugar, Platão. Esse filósofo costuma ser frequentemente mencionado por quem propõe uma espécie de sobrevoo pelas teorias dos gêneros. Ele que nasceu em 428 a.C., por volta desse ano, e teria morrido por volta de 347, viveu no ápice do que a gente chama de período clássico da Grécia Antiga. É preciso que a gente tenha um conhecimento básico do contexto histórico desse período para que a gente compreenda algumas das proposições de Platão. Num curso paralelo a esse que eu tenho oferecido, chamado Fundamentos de Literatura Grega, eu ofereço uma espécie de introdução básica à Atenas clássica. Eu vou colocar aqui no alto do vídeo uma referência a esse outro vídeo. Eu tenho um trabalho publicado nessa chave, é um texto relativamente longo, intitulado A Ordem do Discurso na Atenas clássica, em que eu retomo algumas ideias propostas por Michel Foucault e as aplico a esse contexto, a fim de dar a ver o surgimento de números, gêneros discursivos novos nesse período, como a retórica, a historiografia, o próprio drama, com a tragédia, comédia e assim por diante. Mas o que me importa aqui dizer é que, no contexto vivido por Platão, em que Apólis, enquanto forma de organização política dos cidadãos gregos, começava a se firmar e a democracia ateniense, enquanto forma de organização política da Apólis dos Atenienses, se firmava também, testemunha o surgimento de gêneros discursivos novos e muito poderosos, como os que eu acabei de citar. Precisando se posicionar perante esses novos gêneros, mas discordando do fundamento epistemológico dos mesmos, ou seja, não acreditando ou não compartilhando da crença comum em sua época, de que a poesia, a tragédia, a comédia, pudessem ser efetivamente educadoras da juventude dos atenienses, ele se coloca nesse debate, mas se coloca, de alguma forma, se apropriando daquilo que era mais poderoso em cada um desses gêneros discursivos e criando um híbrido novo, mas talvez potencializado justamente por ser capaz de se apropriar da persuasão da retórica, do caráter encantatório da poesia, mas sem abrir mão de uma dimensão da verdade que, da perspectiva adotada por Platão, seria a noção de verdade por oposição a outras falsas noções de verdade. E é assim que surge, então, a forma discursiva pela qual Platão, enquanto escritor de uma obra filosófica, virá a ser largamente reconhecido pela tradição ocidental que chega até nós, escrevendo diálogos socráticos. Essas são formas representativas, são diálogos com personagens em cena, dialogando uns com os outros em situações as mais diversas possíveis. Para se ter uma ideia, eu sugiro a leitura, por exemplo, do Banquete, que representa uma situação em que um grupo de aristocratas atenienses se banqueteiam, bebem bastante vinho enquanto discutem temas filosóficos, dentre outras inúmeras possibilidades. A República, por exemplo, tem um outro contexto diferente, mas sempre com a ideia de uma mise en scène, personagens discutindo determinadas teses, mas jamais com um tratado filosófico seco, direto, com a proposta de ideias defendidas imediatamente por um autor que se coloca ali como defensor daquelas ideias. Não. Em Platão a gente vai encontrar sempre essa forma do diálogo que tem muito da tragédia, que tem muito da poesia épica, homérica. E esse é um traço distintivo da forma por que Platão se exprimia. E é dentro de um desses diálogos, o que eu acabei de referir, a República, que Platão vai propor, talvez pela primeira vez na história do nosso pensamento, uma tipologia básica de três formas de poesia. Lá, o personagem de Sócrates vai defender que toda a poesia, toda a criação, nós poderíamos dizer hoje ficcional, o que lá ele chama de pseudos, pode ser compreendida entre três tipos. Como poesia narrativa, como poesia mimética, ou a partir de uma forma mista. A poesia narrativa é aquela que tem um narrador externo e que, de alguma forma, relata os eventos da perspectiva de uma terceira pessoa. A forma mimética é aquela que coloca os personagens imediatamente em cena, como no drama. Então, cada personagem incorporando, ou sendo incorporado por um ator, que assume aquela voz diretamente. E há ainda uma forma mista que mistura, não é? Essa narrativa em terceira pessoa, em discurso indireto, com a narrativa, ou melhor, com a participação de personagens em primeira pessoa no discurso direto. O romance é uma forma mista, mas a própria poesia épica já é uma forma mista. Vejam que essa tipologia básica é, de certa forma, retomada por Aristóteles, pupilo de Platão, ele que nasceu em 384 e teria morrido por volta de 322 a.C., que estudou com Platão, mas que eventualmente veio a fundar a própria escola filosófica, seja por diferenças de concepção de mundo. A gente sabe que Aristóteles se firma enquanto pensador muito na negação daqueles que o precederam, ou seja, estabelecendo diferenças com relação a eles, mas como um herdeiro fundamental de várias das suas proposições. E é interessante notar que o momento em que Aristóteles passa a filosofar, passa a escrever sua obra, é outro daquele em que Platão começara a atuar. Outro por uma questão muito simples, dentre inúmeros outros fatores, mas talvez o principal deles, o próprio Platão já havia feito a maior parte de sua obra. A filosofia, enquanto um desses discursos, reivindicando um lugar de conhecimento dentre a ordem do discurso na polis dos atenienses, já era reconhecida. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu sugiro que as pessoas interessadas leiam aquele texto que eu sugeri, ou assistam o vídeo. Mas, em todo caso, Aristóteles já não se vê mais levado a adotar a forma de diálogo filosófico para defender as suas ideias, justamente porque a filosofia, enquanto um campo discursivo, já dispunha do espaço reivindicado por ele. E, nesse sentido, ela não precisava de recorrer a artifícios miméticos, de jogar com os elementos que eram mais caros à tradição poética, com elementos da tragédia, da poesia épica, da retórica. Ela já se colocava em uma espécie de lugar para além, fora. E é nesse sentido que, então, Aristóteles compõe o que chega para nós como tratados filosóficos. É certo que, da obra tardia de Platão, As Leis, por exemplo, nós já temos uma forma de escrita muito próxima da do tratado. E a gente sabe que Aristóteles começa sua carreira escrevendo diálogos sobre os poetas, embora essas obras não tenham chegado inteiras para nós, chegaram apenas fragmentos. Em todo caso, o que chega para nós da sua obra são notas de curso, são breves exposições, são, às vezes, o que parecem ser rascunhos. Não vou entrar nos detalhes da difícil transmissão dos textos antigos até a modernidade. Mas o que nos importa aqui é que Aristóteles escreve sua poética e lá, nessa obra celebérrima, cuja leitura eu recomendo vivamente, todas as pessoas que tenham interesse na área de letras precisam conhecer a poética porque lá nós temos uma das primeiras formulações teóricas do que virá a ser eventualmente a literatura com inúmeras propostas que vão ser desdobradas nas mais diversas correntes críticas. Então, a gente consegue encontrar fundamentos de formalismo em Aristóteles, a gente consegue encontrar fundamentos de uma estética da recepção e assim por diante. Mas lá nessa obra sobre a qual nós vamos tratar na nossa sexta aula, na nossa quinta ou sexta aula, ele propõe três formas do que ele chama de mimesis, três formas de representação. E essas são bastante próximas daquelas que o Platão já tinha proposto antes. A noção de uma narrativa externa, a noção de uma mimesis direta, de uma incorporação por parte de atores, enfim, de uma voz que incorpora personagens e de uma forma mista. Mas aqui é preciso muito cuidado, porque embora certos estudiosos digam que a teoria dos gêneros remonte a Platão e Aristóteles, ela não remonta a eles tal como delineada na modernidade. Porque eles não estão falando aqui, por exemplo, de poesia lírica, do que no período deles era chamado de poesia mélica. A lírica não tem muito espaço nessa divisão proposta por Platão e desenvolvida por Aristóteles. Então é preciso muito cuidado, porque os termos e as categorias empreendidas por eles, elas tinham um propósito de lidar sobretudo com as duas formas mais comuns, talvez as mais relevantes de poesia, pelo menos da perspectiva que eles adotam, que é uma preocupada com a pedagogia, com a educação, no período deles. Quais sejam poesia épica e poesia trágica, poesia dramática? Em todo caso, há outras propostas para a compreensão da teoria dos gêneros e uma das mais importantes, mais impactantes delas é a proposta por Hegel. No que diz o Rosenfeld sobre isso, no texto indicado para a leitura de hoje, por mais que a teoria dos três gêneros categorias ou arquiformes literárias tenha sido combatida, ela se mantém em essência inabalada. E ela se mantém em larga medida inabalada ou a ser frequentemente revista em larga medida porque o romantismo alemão e uma das formas do romantismo, uma espécie de quase reação ao romantismo que nós temos na obra de Hegel, entra de fato para a concepção de literatura que se forma no século XIX e consolida toda uma concepção de abordagens teóricas, inclusive, mais literárias, segundo as quais a literatura era compreendida ainda, retomando categorias clássicas ou neoclássicas, a partir de três grandes gêneros. E isso, de alguma forma, ia muito bem enquanto um arranjo complexo dentro do pensamento de Hegel, de um pensamento dialético, em que a uma tese se opunha a uma antítese com o fim de superar ou promover a superação de ambas numa síntese. A tese, segundo essa forma de exposição, seria a poesia épica, a forma mais simples, mais crua de poesia, porque objetiva, distante, muito relacionada a uma espécie de narração do mundo externo, dos objetos. E essa já era a concepção que a gente encontrava num Schiller, por exemplo, num Schlegel, a objetividade da poesia épica de Homero. Mas a essa tese, digamos assim, se oporia uma antítese, entrevista na poesia lírica, caracterizada justamente pela subjetividade, ou seja, pela forma como o sujeito e não tanto o objeto visto de fora é colocado ali, mas o sujeito que, visto de dentro, apresenta, traz a intensidade da própria expressividade. E no choque entre essa tese a essa antítese, surgiria a mais sublime, a mais bem acabada forma poética, que consistiria segundo essa perspectiva na poesia dramática. E aqui eu cito o Rosenfeld mais uma vez, quando ele diz o gênero dramático é aquele que reúne em si a objetividade da epopeia com o princípio subjetivo da lírica, na medida em que representa como se fosse real, em imediata atualidade, uma ação em si conclusa que, originando-se na intimidade do caráter atuante, se decide no mundo objetivo através de colisões entre indivíduos. Então vejam, por meio de uma espécie de Aufhebung, para usar o termo alemão, de superação, de suspensão da tese e da antítese, a poesia dramática incorporaria certos elementos da poesia épica, certos elementos da poesia lírica e apresentaria ali a forma mais perfeita de manifestação poética da perspectiva adotada pelo rei. obviamente podemos fazer crítica a esse esquema, críticas eventualmente foram feitas, embora a força da proposta historiográfica, teleológica, desenhada na obra de Hegel tenha se feito sentir de forma bastante clara nas proposições do século XIX, obviamente entrando no século XX afora, mas a gente pode criticar os enganos de uma concepção dialética e teleológica fechada de história tal como essa que se desenha, por exemplo, nos cursos de estética do Hegel. A concepção de Hegel, para citar aqui Rosenfeld, é ele quem faz essa crítica, que apresenta a poesia dramática como uma síntese dialética da tese épica e da antítese lírica, resulta numa teoria de alto grau de convicção. Entretanto, a dramática não pode ser explicada como síntese da lírica e da épica. A ação representada por personagens que atuam diante de nós é um fato totalmente novo que não pode ser reduzido a outros gêneros. Eu concordo completamente com essa frase do Rosenfeld. A minha dissertação de mestrado trata sobre origens do drama, da tragédia, da comédia, do drama satírico, na Grécia Arcaica. É uma dissertação que tem por título Arqueologias do Drama, uma arqueologia dramática. E lá eu acompanho as mais diversas teorias sobre as origens do drama, desde Platão, Aristóteles, até Nietzsche e outros mais modernos, mais contemporâneos. E, na sequência, proponho, a partir dos testemunhos antigos, a partir de restos arqueológicos, vasos, templos, imagens em estátuas e assim por diante, a minha própria teoria sobre as origens do drama. E a minha proposta é basicamente essa. O Rosenfeld resume aqui de forma muito clara o drama é um fato estético absolutamente novo. Há, evidentemente, um legado que o drama traz para si na manutenção do coro, por exemplo, na manutenção do discurso direto por meio de personagens, que parece ser, ao que tudo indica, um legado épico, um desdobramento a partir de performances da poesia épica, mas a forma em si inaugura digamos aspectos bastante novos tanto em termos de uma poesia que é política sem deixar de ser religiosa, quanto de uma apresentação que é mais do que mero canto, que traz algo da ordem de uma mimesis que envolve máscaras, que envolve uma cena, que envolve figurino e assim por diante. Não vou entrar aqui no detalhe, quem tiver interesse eu deixo o link da minha dissertação disponibilizado naquela plataforma a que eu já me referi antes, o academia.edu, quem tiver interesse basta se inscrever lá, fazer o download e depois a gente pode discutir o conteúdo dessa dissertação com quem tiver interesse. Em todo caso, Hegel, segundo sua concepção dialética, parte da ideia de que a dramática é um gênero superior à lírica e à épica, devendo por isso contê-las, superando-as ao mesmo tempo. Essa noção de superação é o termo alemão Aufhebung e, obviamente, Rosenfeld, assim como eu, contesta essa valoração segundo a qual a poesia dramática apresentada em ato, porque ela por escrito, segundo Hegel, não valeria absolutamente nada, seria desprezível de certa forma, mas a performance da poesia dramática seria superior à poesia épica, à poesia lírica. Essa valoração, a meu ver, não cabe, não faz sentido. E dito isso, então, feita essa crítica à teoria hegeliana dos gêneros, uma espécie de vulgata dessa teoria, porque se a gente fosse entrar nos meandros da proposta hegeliana, ela é mais complexa do que isso, mas é a vulgata que de alguma forma entra para a história dos estudos literários e com a qual, de certa forma, a gente lida ainda hoje, nós vamos ver de que forma é possível lidar com isso criativamente, e não apenas de forma, digamos, servil, recebendo isso e concordando com esse tipo de proposição, mas antes disso, o Rosenfeld, no seu texto, propõe, então, distinguir o que seria o significado substantivo dos gêneros daquele que seria o significado adjetivo dos mesmos. Segundo ele, os gêneros considerados em sua dimensão substantiva, naquilo que há de mais material, segundo características formais dos gêneros discursivos, poderíamos dizer o seguinte, não há grandes problemas, na maioria dos casos, em atribuir as obras literárias individuais a um destes três gêneros, ele não diz os três, mas destes três gêneros que nós acabamos de mencionar. Pertencerá à lírica todo poema de extensão menor, na medida em que nele não se cristalizarem personagens nítidos e em que, ao contrário, uma voz central, quase sempre um eu, nele exprimir seu próprio estado de alma, fará parte da épica toda obra, poema ou não, de extensão maior, em que um narrador apresentar personagens envolvidos em situação e eventos. Pertencerá à dramática toda obra dialogada em que atuarem os próprios personagens sem serem, em geral, apresentados por um narrador. Então vejam, ele dá aí uma tipologia bastante simples e cuja aplicação a princípio pareceria bastante tranquila. classificaríamos uma obra segundo um desses três gêneros a depender das características preponderantes nessa obra. Até aí, tranquilo. Mas na sequência, ele diz que nós podemos usar também dos gêneros em termos adjetivos, ou seja, em referência a traços estilísticos empregados ou presentes em determinadas obras. e ele especifica costuma haver, sem dúvida, aproximação entre gênero e traço estilístico. O drama tenderá, em geral, ao dramático, o poema lírico ao lírico e a épica, a poesia épica, a epopeia, a novela, o romance, ao épico. No fundo, porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além dos traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços estilísticos mais típicos dos outros gêneros. E quais seriam, então, esses traços estilísticos fundamentais? No caso da épica, seriam a objetividade, a exterioridade, a participação indireta do narrador, com uma espécie de onisciência sem identificação, ou seja, ele ter o conhecimento pleno dos fatos e não se intrometer, não se colocar nem na ação, nem na narrativa, a expressão da comunicação, então, como uma característica, uma linguagem lógica, uma maior extensão e um interesse pelo passado. Vejam, são características relativamente comuns de muitos dos romances que nós lemos, em que o narrador é esse ser onisciente que não se identifica, que narra de uma forma externa, de forma que nós, leitores, parecemos ver a ação se desdobrando pouco a pouco diante de nossos olhos, tendo, inclusive, eventualmente, conhecimento sobre a psique de determinados personagens, a gente consegue acompanhar seus desejos, a gente consegue acompanhar certos planos que se passam na dimensão psicológica e assim por diante. Então, quando a gente diz, então, os traços estilísticos épicos, isso não se restringe às poesias épicas antigas, como Homero, Virgílio, Camões, Milton e assim por diante, mas, mesmo a muitos dos romances de uma forma mais tradicional, em que esses traços épicos, mais, digamos, fundamentais são respeitados. E o Rosenfeld diz, é sobretudo fundamental na narração o desdobramento em sujeito, narrador, e objeto, mundo narrado. O narrador, ademais, já conhece o futuro dos personagens, pois toda a história já decorreu e tem, por isso, um horizonte mais vasto que estes. Há, geralmente, dois horizontes, o dos personagens, menor, e o do narrador, maior. Vejam, então, como, de certa forma, essa dimensão épica, em termos de traços estilísticos, se faz, sobretudo, da narrativa de fatos do passado, justamente porque já acabados, cujo desenlace já é conhecido pelo narrador, embora não por cada um dos personagens ali envolvidos. então, é importante para que essa dimensão de estilística épica se faça notar, a objetividade, enfim, obviamente, a gente poderia problematizar essa noção, mas vamos lidar aqui com a proposta do Rosenfeld a princípio, essa noção de objetividade narrativa, ou seja, uma narração daquilo que é passível de ser visto de fora, por um narrador que se coloca como exterior à ação narrada. Já os traços estilísticos fundamentais da lírica incluem a subjetividade, a interioridade, participação direta do eu lírico, ou seja, com a perspectiva de um sujeito, envolvendo, inclusive, a criação de empatia entre esse sujeito que fala e o possível receptor dessa mensagem, nós, enquanto público, que recebemos, que lemos ou que escutamos aquela poesia, prevalece uma expressividade, então, a expressão, uma linguagem emotiva com tendência à brevidade, textos mais curtos, poemas mais curtos e com interesse pelo presente. Desde que, enfim, notado que esse presente é uma espécie de presente atemporal, o presente das verdades universais, do, enfim, amor enquanto fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, ou como a dor da perda, a efemeridade da vida e assim por diante. Se a gente comparasse os traços estilísticos fundamentais propostos pelo Rosenfeld para a poesia épica com esses propostos para a poesia lírica, nós veríamos que eles se contrapõem ponto a ponto, reforçando, de certa forma, a, digamos, pertinência de um arranjo como aquele que o próprio Rosenfeld traz como proposto pelo Hegel. Ou seja, aquele arranjo tem muitos pontos positivos, ele é muito interessante e muito operante ainda, mesmo nos dias de hoje. e ele completa a intensidade expressiva, a concentração e ao caráter imediato do poema lírico associa-se como traço estilístico importante o uso do ritmo e da musicalidade das palavras e dos versos. De tal modo, se realça o valor da aura conotativa do verbo que este muitas vezes chega a ter uma função mais sonora do que lógico denotativo. E, finalmente, com relação aos traços estilísticos fundamentais da poesia dramática, ele nos diz e aqui nós vamos ter uma espécie de mistura do que nós vimos anteriormente, por um lado a objetividade porque se trata de uma ação externa encenada ali no palco, em cena. Então, é a exterioridade dessa ação embora não haja narrador, um narrador ausente. É exterior, mas sem narrador. Há como função da linguagem mais preponderante uma apelação, a forma como os personagens se dirigem a um tu, a primeira pessoa que se dirige a um tu, tendem a uma extensão média, não sendo nem curtos demais como um poema lírico, nem tão longos como um poema épico, e uma linguagem dialógica, uma linguagem que comporta diferentes pontos de vista em diálogo. Nada muito diferente então do que proposto lá já pelo Hegel de alguma forma, tá bem? Embora aqui desprovido de uma hierarquização, de uma valoração segundo a qual a poesia dramática seria o ápice de um processo evolutivo. aqui sem isso. O Rosenfeld propõe então compreender esses traços estilísticos como traços mais próprios de cada um desses gêneros, mas que de certa forma estariam presentes em todos, só que com uma preponderância de cada um deles em cada uma das obras pertencentes à poesia épica, à poesia lírica e à poesia dramática. E sobre a poesia dramática ele nos diz O começo da peça não pode ser arbitrário, como que recortado de uma parte qualquer do tecido denso dos eventos universais, todos eles entrelaçados, mas é determinado pelas exigências internas da ação apresentada. E a peça termina quando esta ação nitidamente definida chega ao fim. Concomitantemente impõe-se rigoroso encadeamento causal, cada cena sendo a causa da próxima e esta sendo o efeito da anterior. o mecanismo dramático move-se sozinho, sem a presença de um mediador que o possa manter funcionando. Para quem estiver com a leitura da poética fresca, vai ser muito fácil reconhecer aqui o fundamento aristotélico dessa concepção de peça dramática proposta pelo Rosenfeld. Nós vamos falar sobre o Aristóteles ainda, então não vou entrar nesses detalhes aqui. E propondo aí uma breve comparação entre os gêneros tal como trabalhados por ele, Rosenfeld vai sugerir não haver nenhum tipo de superioridade ou inferioridade de um desses gêneros com relação aos outros, apenas diferenças. E é nesse sentido que ele diz se o pronome da lírica é o eu e o da épica é o ele, o da dramática será o tu ou o vós, etc. O tempo dramático não é o presente eterno da lírica e muito menos o pretérito da épica. É o presente que passa, que exprime a atualidade do acontecer e que evolve tensamente para o futuro. Sendo o pronome tu o do diálogo, resulta que a função linguística é menos a expressiva poesia lírica ou a comunicativa épica do que a apelativa. Então vejam como essa tipologia que ele propõe por analogia às pessoas do discurso é bem interessante. É também prática, é fácil de lembrar. A primeira pessoa relacionada à poesia lírica, a terceira relacionada à poesia épica, a segunda relacionada à poesia dramática com todos os desdobramentos que ele já tinha proposto com relação aos traços estilísticos próprios ou prevalecentes no caso de cada um desses gêneros literários. Mas é preciso atentar a um detalhe. Em todo caso, é muito interessante tentarmos observar que essa tipologia básica proposta pelo Rosenfeldo ela tem certa funcionalidade, ela tem certa praticidade ainda hoje. No entanto, é preciso considerar que a literatura moderna, ou seja, de meados do século XIX até os dias de hoje, trabalha basicamente com questionamentos a essa tipologia. ou seja, pensem em uma grande autora ou um grande autor de dramas hoje ou dos últimos 50, 60 anos. Podemos pensar em Bertold Brecht, por exemplo, com toda uma teoria do drama épico. Ele vai justamente pegar as características de uma poesia épica, a objetividade, aquilo que é um traço do coro dramático e elevar a uma potência que de alguma forma leva a uma quebra da ilusão dramática tão importante na concepção tradicional de drama. Beckett vai trabalhar basicamente na mesma linha, mas pensem já na linha do romance no que faz Virginia Woolf em vários dos seus romances, trazendo para o que seria uma narrativa épica objetiva a perspectiva de um narrador que se coloca ali de alguma forma influenciado pelas próprias ações narradas, misturando então a expressividade, a emotividade característica da poesia lírica enquanto traço estilístico com o que é mais próprio diríamos de um romance de um gênero épico a mesma coisa a gente poderia dizer para Machado de Assis para Clarice Lispector e assim por diante ou seja a literatura moderna ela vai justamente se fundar num questionamento uma flexibilização das fronteiras entre esses gêneros mais tradicionais e é justamente pensando nessa ideia de que certos traços estilísticos seriam prevalecentes em certos gêneros embora a possibilidade de cruzamento daquilo que entre os romanos era chamado de contaminatio de fazer com que características de um gênero transbordem para outro levem a uma espécie de confusão das fronteiras que eu trago aqui a título de suplemento a referência a um texto do Jacobson sobre as funções da linguagem no estudo intitulado linguística e poética justamente reforçando algo que uma colega propôs nos comentários ao primeiro vídeo dessa série dizendo que da sua perspectiva essa oposição entre linguística e literatura não fazia sentido não tinha porquê eu concordo muito com esse ponto de vista a meu ver linguística e literatura deveriam trabalhar de mãos dadas o tempo todo se apoiando como acontece ao longo da obra inteira do Roman Jacobson que se firma como linguista mas que tem belíssimos estudos de literatura trabalhou inclusive com o Levi-Strauss trabalhou com alguns estudiosos que leram poemas e que propuseram interpretações belíssimas com base nas propostas extraídas da linguística de alguma forma em diálogo com a linguística e nesse texto então Jacobson defende a existência de seis funções da linguagem elas são as seguintes a função referencial também chamada denotativa ou cognitiva orientada para o referente para o contexto a coisa a realidade extra-linguística para que aponta o significante então algo da ordem do mundo ainda a função expressiva ou emotiva centrada sobre o sujeito emissor e caracterizada por ser uma expressão direta da atitude do sujeito em relação àquilo que fala até aqui como se comparássemos com o Rosenfeld a função referencial na qual então prevalece a terceira pessoa do discurso a função expressiva na qual prevalece a primeira pessoa do discurso ele fala ainda a função conativa orientada para o destinatário ou sujeito receptor e que tem como finalidade atuar sobre esse mesmo sujeito influenciando o seu modo de pensar o seu comportamento etc é a segunda pessoa do discurso é o você o tu e ele completa então para além dessas três sobre as quais de alguma forma o Rosenfeld já havia apontado no seu texto ele fala da função fática interessada em estabelecer prolongar ou interromper a comunicação com expressões como olha lá está me ouvindo bom vamos lá etc entre outros a função metalinguística voltada para uma reflexão sobre o próprio código no interesse de determinar se emissor e ou receptor usam o mesmo sistema de sinais e conceitos e aí todo esse processo de reflexão sobre si da própria linguagem pode ser entendido então como uma função metalinguística e ainda a função poética centrada sobre a própria mensagem com o rebuscamento de alguma forma o trabalho poético o labor poético em cima da própria linguagem trabalhando a materialidade por meio da qual tal mensagem é construída é onde entra o jogo com métrica com rima com ecos sonoros aliterações assonâncias e assim por diante e na sugestão do Jacobson que a meu ver a mais interessante a se extrair desse texto todo texto todo discurso seria dotado potencialmente dessas seis funções da linguagem mas valorizaria algumas mais do que outras então hierarquizando em termos daquelas as mais importantes em um dado momento algumas em detrimento de outras então seria possível pensar num discurso em que a função poética ela é talvez a mais importante mas sem descuidar digamos da função emotiva muito da poesia lírica é construído nessa chave mas a gente poderia pensar como característica da poesia dramática essa função conativa mas um drama escrito por um poeta como Meter Link por exemplo em que a função poética ou se quisermos um drama escrito por Beckett a função fática interessada em estabelecer a comunicação eventualmente em questionar a própria comunicação com essa função metalinguística ou seja com essa proposta do Jacobson a gente pode a um só tempo tornar mais flexível e portanto mais produtiva a proposta do Rosenfeld mas a gente pode incorporar o que traz como proposta o Jacobson a fim de refinarmos nossa compreensão de um determinado texto atentando não apenas para fazer uma espécie de tipologia ou classificação dos textos a partir de uma tipologia mas sim para efetivamente analisar esses textos reconhecendo funções preponderantes traços estilísticos preponderantes jogos em que esses traços são misturados são questionados e aqui um quadro organizado pelo próprio Jacobson isso está presente lá no texto dele em que fica muito claro quais são essas seis funções da linguagem com base em uma espécie de organização do que é um discurso sendo recebido então a gente tem o emissor se o discurso se concentra nele a gente tem a função emotiva a gente tem a mensagem por meio da qual um determinado sentido é transmitido e essa mensagem seria então o próprio discurso quando o discurso se concentra na mensagem a gente tem a função poética a gente tem o receptor que então recebe essa mensagem quando a própria mensagem se concentra nesse receptor apela para ele a gente tem a função conativa no caso de a mensagem se voltar para o contexto exterior para o que está ali em cena um objeto enfim um determinado fato externo a gente tem a função referencial relativa ao contexto daquele texto se a mensagem se volta para o próprio canal de transmissão da mensagem nós temos a função fática e finalmente se há um reflexo sobre o próprio código não o canal de transmissão mas o código empregado pela mensagem nós temos a preponderância da função metalinguística e com esse quadro do Jacobson eu acho que as seis funções ficam bem claras por isso que eu trouxe ele aqui e para encerrar a nossa discussão aqui hoje eu vou trazer muito rapidamente outras teorias dos gêneros do discurso e aí já não são mais gêneros literários de forma restrita mas sim gêneros do discurso de forma mais ampla tal como propostas por Bakhtin no primeiro momento esse teórico russo que nasceu em 1895 e viveu até 1975 a maior parte da vida na Rússia já revolucionária depois de 1918 e aqui a gente vai trabalhar bem rapidamente com o texto chamado Os Gêneros do Discurso no qual ele defende Bakhtin que é talvez mais conhecido por seus trabalhos de linguística embora tenha trabalhos de literatura primorosos ilustrando muito bem o que eu já disse para o Jacobson e que a meu ver deveria valer de forma mais ampla esse trabalho que associa literatura e linguística ele defende então que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem ou seja, ele expande essa noção de discurso para tentar dar conta dos mais diversos campos da atividade humana um pouco na linha daquilo que eu propus no final do meu primeiro vídeo quando eu falava que então um letramento literário seria da ordem de uma capacitação para se ler o mundo é nessa chave que o Bakhtin está trabalhando também ele diz que cada enunciado particular é individual mas que cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados os quais denominamos gêneros do discurso ou seja embora cada enunciado de um discurso nosso seja individual a sua utilização ao longo do tempo dentro de uma dada sociedade localizada no espaço ela tende a se solidificar ela tende a se perpetrar em determinadas formas relativamente estáveis é óbvio há sempre uma margem de manobra a depender do gênero discursivo a que se recorre mas a gente pode ir desde os mais digamos rígidos gêneros do discurso como fórmulas jurídicas fórmulas como a bula de remédio por exemplo em que tudo ali é muito calculado tudo é muito fechadinho não há muita margem para manobra até as formas as mais digamos flexíveis e o romance é a mais flexível das formas ou se quisermos a literatura é a mais flexível das formas porque justamente ela permite que nós nos apropriemos de qualquer discurso e de alguma forma nos apropriemos disso numa obra literária num romance nas questões relativas ao estilo ou ao caráter relacional dos enunciados há estabilidades de certos gêneros há possibilidade de mistura genérica etc ou seja o próprio Bakhtin já aponta para o fato de que embora esses enunciados tendam a se formar a se consolidar em certos gêneros há sempre há sempre a possibilidade de um jogo entre esses gêneros de uma mistura genérica porque esses enunciados estão no mundo eles são resposta a outros enunciados eles evocam uma resposta eles mesmos e nesse sentido eles se encontram por assim dizer já num jogo entre gêneros é aliás assim que novos gêneros do discurso da perspectiva bakhtiniana surge a partir da transformação gradativa ao longo da história de gêneros mas vejam que essa proposta do Bakhtin ela ainda trabalha com gêneros numa chave essencializante porque ele vai defender que determinadas características de enunciados vão ser reconhecidas num dado período histórico como pertencentes a um dado gênero e que portanto esses enunciados deveriam ser vistos a partir dessa perspectiva sobre o gênero ali vigente contudo Jean-Michel Adon e Uta Eidmann ambos estudiosos da linguística mas também trabalhando nessa chave de pensar literatura bakhtinianos ambos vão propor nesse livro chamado texto literário por uma abordagem interdisciplinar uma série de desdobramentos que tem digamos por base uma espécie de análise do discurso que visa então interpretar gêneros do discurso inclusive para além do literário como o próprio Bakhtin não se restringe ao que são gêneros literários vai para outros gêneros digamos do discurso humano e eles vão trazer um questionamento na linha do que eu acabei de apontar eles vão dizer que Bakhtin trabalha de alguma forma essencializando os gêneros dizendo que da perspectiva adotada ali pelo estudioso russo determinados gêneros ou melhor determinados enunciados pertenceriam essencialmente a um determinado gênero e o que eles vão dizer é não é assim não é assim porque a gente deveria trabalhar antes com efeitos de genericidade e em que consiste esses efeitos de genericidade no fato de que determinados enunciados a princípio trabalhando no âmbito de um determinado gênero no seu contexto na sua época podem ser ressignificados à luz de mudanças contextuais e serem incorporados em outros gêneros um exemplo claro disso os sertões do Euclides da Cunha a princípio escrito como relato científico jornalístico da campanha de Canudos lá o Euclides da Cunha acompanhando a campanha hoje a gente vai a uma livraria e encontra esse livro na estante de romance ficção seja lá literatura seja lá o nome que a livraria dê a essa sessão mas dificilmente na sessão de ciência ou na sessão de publicidade ou comunicação o que quer que seja por quê? porque o gênero dentro do qual Euclides da Cunha pensou o seu escrito já não foi mais digamos trazido por seus leitores anos décadas um século depois dele justamente porque o texto em si não pertence em si a um determinado gênero mas sim no jogo entre o leitor e o texto é que podemos compreender de que forma esses efeitos de genericidade se dão a ver por isso que eles vão falar aí da existência de diferentes regimes de genericidade aludindo então a um regime autorial Euclides da Cunha trabalhou com um determinado regime de genericidade qual era ele? mas também de um regime leitorial que é o nosso com qual regime nós trabalhamos quando abordamos uma obra como os sertões e mesmo o regime editorial porque as decisões de um editor dizem muito respeito ou são muito importantes para o reconhecimento do gênero a que uma determinada obra pertence ou vai ser reconhecido enquanto pertencente um exemplo claro disso se eu publico um livro de teor autobiográfico e coloco lá no seu paratexto na capa no prefácio a identificação de que se trata de uma autobiografia as pessoas vão ler isso numa chave de genericidade se eu coloco por outro lado que aquilo ali é da ordem da ficção elas vão ler em outra chave e assim por diante ou seja as interferências editoriais dizem muito respeito também aos diferentes regimes de genericidade das obras isso variando inclusive muito ao longo do tempo e aí a amplitude da heterogeneidade genérica ou seja das transformações de gênero porque uma obra pode passar o Adon e a Eidmann vão dizer o seguinte em um texto relacionado geralmente a vários gêneros a questão não é classificá-lo numa categoria seu pertencimento mas de observar as potencialidades genéricas que o atravessam sua participação em um ou vários gêneros levando-se em conta pontos de vista tanto autoriais quanto leitoriais e editoriais analisar uma participação em vez de se limitar a um pertencimento classificatório permite entrar na complexidade dos fatos de discurso e aqui realmente é essa proposta com que eu gostaria de encerrar o nosso curso de hoje dizendo que se a gente quiser ser mais preciso se a gente quiser ser mais detalhista na nossa análise é preciso então complexificar as propostas trazidas ali por Rosenfeld que de alguma forma recebe já do Hegel e mesmo as propostas do Jacobson do Bakhtin prestaram atenção então para as transformações nas leituras de um determinado texto em diferentes contextos porque aquilo que foi reconhecido como digamos poesia épica em um determinado contexto pode passar a ser lido como um documento histórico em outro com todas as mudanças no regime de leitura que se implica então sobre a obra porque ela não vai ser a mesma a depender da forma como ela é abordada e é nesse sentido então que Adon e Eidmann terminam o seu texto com cinco teses eles defendem que os gêneros são tão diversos quanto as práticas discursivas inúmeros gêneros infinitos gêneros já existentes e ainda por existir os gêneros são práticas normatizadas cognitivamente e socialmente indispensáveis é impossível fugirmos dessa grelha por assim dizer dos gêneros cada enunciado nosso se coloca em um ou mais gêneros no momento em que a gente os emite mas também no momento em que eles são recebidos e se convertem sempre se transformam nesse ato de expressão os gêneros são categorias dinâmicas em variação em variação ao longo do tempo em variação ao longo do espaço a depender do contexto os gêneros existem apenas no âmbito de um sistema de gêneros então é preciso levar em conta a existência de o que seria uma espécie de ordem do discurso sempre em transformação nunca fechada mas em cada momento específico da emissão de um enunciado sempre bem reconhecida ou a gente espera tendendo a ser bem reconhecida pelos falantes e finalmente a genericidade envolve todos os níveis textuais e transtextuais a gente poderia dizer contextuais e textuais e com esse tipo de ideia e eu sugiro vivamente a leitura do texto do Adão e da Heidmann sobretudo em cotejo com o que propõe o Bakhtin a gente consegue amarrar bem a proposta desse curso de hoje sem nos encerrarmos numa concepção muito estanque muito essencializante dos gêneros porque com esse digamos arcabouço teórico a gente consegue analisar de forma bastante profunda um determinado texto levando em conta não só então os seus traços mais tradicionais de que forma um autor uma autora está jogando com a tradição mas também a relação entre esses gêneros literários mais tradicionais e outros gêneros do discurso levando em conta a proposta lá do Jakobson mas também como a depender dos regimes de genericidade esses textos foram compostos no momento foram lidos no primeiro momento podem ser lidos hoje a depender das mudanças em chaves muito diferentes então a proposta de hoje o para hoje era essa aqui eu proponho rapidamente essa bibliografia tal como eu sugeri o texto principal a ser lido para hoje era o do Anatole Rosenfeld eu sugiro muito esse belíssimo texto do Roman Jakobson que é sempre usado nas disciplinas de teoria literária porque é um texto muito incrível mesmo escrito por um linguista o do Michael Bakhtin também recomendo muito os gêneros do discurso mesmo caso um linguista que escreve ali que pensa a linguagem mas leva em conta obviamente a literatura e recomendo ainda para encerrar esse texto do Jean-Michel Adon e da Uta Heidmann que está ali no início do livro chamado Texto Literário e espero que a proposta de hoje embora eu tenha passado aqui um pouco do tempo básico seja interessante suscite discussão faça com que vocês reflitam sobre textos que vocês leram textos que vocês estão lendo a gente ainda se encontra em período de isolamento social durante a pandemia de covid-19 tenho certeza que todo mundo está lendo um pouco seja romance seja poesia outras formas de literatura e tentem pensar essas categorias operativamente tentem colocá-las em prática na concepção que vocês mesmos têm de literatura com base nas propósitos anteriores eu tenho certeza que vocês foram levados a pensar no que é literatura para vocês para que é literatura mas pensem agora o que é essa obra literária que eu estou lendo qual o tipo de jogo com que ela trabalha para criar determinados efeitos a forma como esse autor pensou essa obra enquanto um gênero literário é a mesma com que eu trabalho quais são as transformações ocorridas ao longo do tempo e assim por diante porque dessa forma a teoria literária os estudos literários passam a fazer sentido tá bem? muito obrigado um forte abraço e até a próxima e aí E aí